E estudantes brasileiros que fazem medicina em Cuba estiveram ontem em Havana com a presidenta Dilma Rousseff. Os estudantes aguardavam com flores a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao hotel. Eles se formam ainda neste semestre pela Escola Latino-Americana de Medicina e pretendem participar no Brasil do programa Mais Médicos. Nós viemos aqui em nome dos 350 estudantes de medicina que estão completando o sexto ano de medicina aqui em Cuba e a gente veio agradecê-la principalmente pelo programa Mais Médicos, pela possibilidade de atender a população carente do Brasil, que é a que mais precisa mesmo da área da saúde e também pela oportunidade de a gente poder estar participando nesse projeto assim que graduados em julho desse ano, se tudo for possível. Os estudantes também solicitaram à presidenta Dilma uma reunião com alunos brasileiros de medicina em Cuba sobre o programa Mais Médicos.